Música Véspera de Copa do Mundo, estamos aqui no Jornal do FSM. Olha o déficit nos bancos de sangue é constante e sabe como ajudar a melhorar a situação dos hemocentros. Amanhã começa finalmente a Copa do Mundo FIFA em nosso país e o professor George Corro faz um comentário sobre a segunda edição do evento no Brasil. E conheça uma produção editorial dos alunos de comunicação social da UFSM que vem ganhando cada vez mais destaque na comunidade acadêmica. E ainda a previsão do tempo para hoje e para amanhã, dia da estreia da seleção na Copa do Mundo. E agora no Jornal da UFSM. E amanhã começa a Copa do Mundo, a segunda vez que o Brasil promove este evento e várias atividades estão programadas nos diversos setores dos campos aqui da UFSM. No campus de Camobi, os professores, alunos, servidores técnico-administrativos do Centro de Ciências da Saúde poderão participar de desafios, brincadeiras de chute a gol e concorrer a brindes. As atividades vão ocorrer no hall do Prédio 26. Na TV instalada no hall, a comunidade também poderá assistir a todos os jogos do torneio. Então, participe. Ontem, em reunião com o reitor da UFSM, ocorreu uma audiência com técnicos administrativos do USM e de outros setores da universidade. Bom, Paulo Afonso Burma reiterou a posição de não ceder os técnicos lotados atualmente no hospital universitário que não desejaram entrar no quadro de funcionários da EBSER, a empresa brasileira de serviços hospitalares. Mais uma centena de técnicos administrativos, além de professores, estudantes, demonstraram lá os posicionamentos com relação à implementação da EBSER. A reunião durou quase três horas. Uma atitude que pode salvar inúmeras vidas ainda não é hábito comum dos brasileiros. O resultado não é nada bom. Os hemocentros da região sofrem com a falta de sangue constante em seus bancos. A falta de sangue nos hemocentros de todo o Brasil é uma realidade constante. Para reverter este quadro, muitas campanhas são realizadas. Recentemente, uma acadêmica de serviço social iniciou um projeto para incentivar os universitários a se tornarem doadores voluntários. Bom, a minha motivação, na verdade, então, é aumentar o número de doadores voluntários de sangue, né? Através do meu estágio, que eu fiz no serviço de hemoterapia, eu percebi que existe um número muito reduzido de doadores voluntários de sangue aqui em Santa Maria, né? Não é um problema só local, mas é um problema que é nacional, né? A falta de doadores voluntários, né? Que compromete também o estoque de sangue, né? Essa campanha, ela se originou de um projeto de pesquisa e intervenção da residência multiprofissional, onde foi identificado e avaliado o número bastante significativo de uso de hemocomponentes, né? Dentro do USMI e, em contrapartida, poucas doações voluntárias. Seis cursos foram escolhidos para esta primeira etapa da campanha. Serviço social, psicologia, terapia ocupacional, agronomia, medicina veterinária e zootecnia. Eu estou fazendo visitas em algumas salas de aula, tem a página do Facebook divulgando o nome da campanha, o Hemocentro também está participando desta campanha, né? E estou tentando divulgar através dos cartazes, através dos folders que foram elaborados justamente para isso, para dar esse acesso, para poder colocar o acadêmico nessa participação dessa campanha, para ele ter acesso a essas informações e ter uma sensibilização para essa ação, né? Da doação. Todos os tipos de sangue são necessários e aceitos pelos bancos. Por isso, qualquer um pode ser doador voluntário. Porque tem muita gente precisando, né? Inclusive, em noticiário, tem três capitais que tiveram que suspender cirurgias por falta de sangue, né? E é uma problemática que tem acontecido e por isso que eu quero trabalhar com os universitários para que eles consigam ter essa noção e essa sensibilidade para a questão da doação. A Associação de Pais, Pacientes e Apoiadores da Hemato-Oncologia é uma instituição formada por pais e pacientes do Rio Grande do Sul que fazem tratamento hemato-oncológico em Santa Maria. Então, a gente vai até a porta-unidade, né? E ver o que a família do paciente está precisando para o paciente. A gente vai em busca de doador de sangue, doador de plaqueta, doador de medula óssea. Tudo a gente faz, né? Em prol do paciente. Então, por isso que a gente se dispõe de ir até a porta-unidade. Mesmo porque a maioria das vezes dos pacientes não tem condições de ficar longe da mãe ou do pai. Em janeiro, no Hospital Universitário, foram feitas 800 doações, um número considerado baixo. Doar sangue é um ato de solidariedade que ajuda a salvar vidas. Eu sempre quis doar sangue, só que eu não tinha idade. Daí, ano passado eu fiz 18 e aí no dia do meu aniversário, dia 16, eu fui doar sangue. A primeira coisa que eu fui fazer no meu aniversário foi dar sangue. Eu acho importante doar porque para ampliar esse banco de sangue, então é a minha primeira vez que eu vou doar, não doei nenhuma vez ainda, então é uma experiência nova para mim, de poder estar contribuindo e ajudar, de repente, a salvar muitas vidas, de repente, preciso muito desse sangue e tal. E eu dou desde 2007, sempre que eu posso, estou fazendo a minha parte como cidadã. No dia 3 de junho, uma unidade móvel de doação de sangue esteve na frente do Restaurante Universitário Central para mobilizar doadores entre a comunidade acadêmica. Aqueles que estiverem dispostos a doar sangue no dia da doação não podem estar em jejum, devem ter dormido ao menos 6 horas, evitar consumir alimentos gordurosos, evitar também fumar 2 horas antes da doação e não ter ingerido bebida alcoólica nas 12 horas anteriores. É isso aí, voltamos logo com o Jornal da UFSM. Olá, Jornal da UFSM está de volta. Bom, o Copo do Mundo se aproximando e a gente começa a debater se vai ter Copo ou não, mas também existe aquela influência no futebol, usada pelos poderosos para alienar o povo. Isso aconteceu, aconteceu no Brasil, aconteceu na Argentina, a gente vibrando para as vitórias e nos porões da ditadura muita coisa acontecendo. Bom, falar nisso, contextualizar esse tema, como é que o futebol é usado também como força alienante, nada melhor que trazer o George Corwin, professor da história que também se interessa no futebol, tem o time dele, torce, tem toda a emoção que tem, né, George? E, obviamente, que também existe esse lado preocupante a respeito da influência sociológica, social, psicológica em cima do povo, né? Como é que é possível contestar na história esse fato do futebol, que, aliás, foi um filme maravilhoso, Garrincha da Vida do Povo, que mostra isso, o futebol como força alienante do povo. Como é que se vê isso aí? Muito bem, eu penso, Jair, que o futebol, ele não se resume à alienação e ao domínio mercadológico, domínio das grandes empresas que, atrás do futebol, fazem grandes negócios. Mas é óbvio que, se a gente voltar para a história, nós temos esses momentos, inclusive, na formação social brasileira. Copa de 70, não é que ela foi roubada para o Brasil, mas a forma como o governo Médici e a ditadura instrumentalizaram o resultado da Copa, que foi favorável ao país, foi muito nítido. Nós sabemos que, na Argentina, o exemplo que tu deste antes foi a mesma coisa, e ali, com indícios, né, de adulteração dos resultados, que resultou na Argentina campeã, e a forma como a ditadura argentina, em 1978, também ganhou com o resultado favorável ao seu time. Mas o que eu disse antes, me parece que é importante também. O historiador Eric Robbins já demonstrou que o futebol, nascido na Inglaterra, serviu para os operários ingleses uma forma de socialização, de sociabilidade. Então, o Brasil mesmo tem muitos times formados, a partir de movimento sindical, ferroviários, Rui o Grandense, em Santa Maria. O futebol não me parece que significa só alienação. O Renner também, né? O Renner, enfim, muitos clubes de futebol do país, no Rio de Janeiro, o exemplo que tu está dando, até a década de 20, os times varzianos, o operário, não poderiam jogar, não podiam jogar com a liga principal. E nós sabemos lá como os negros eram excluídos desse processo, tanto que o Fluminense se chama pó de arroz, porque pintava os seus jogadores antes de entrada em campo. Aqui no Rio Grande do Sul mesmo, nos grandes times com o Inter e o Grêmio, a ascendência dos negros no futebol foi bem tardia também em relação ao Rio de Janeiro. Principalmente o Grêmio. O Grêmio é famosa na história. Em 1950, né? Mas a questão que eu procurava te dizer antes é sobre esse aspecto que me parece importante. Eu sempre dou exemplo comparado ao Carnaval. O Carnaval também, a própria ditadura utilizou, instrumentalizou o Carnaval. Se nós somos vendidos lá para fora como país do futebol e do Carnaval, o Carnaval e o futebol são grandes expressões da cultura popular. O problema é a dominação política e aí eu não tenho dúvidas, se o Brasil ganhar a Copa de 2014, a tendência é que o governo se beneficie, se ele perder a tendência é que a oposição se beneficie. Ambos vão utilizar um ou outro resultado para isso. Faz parte, inclusive, da cultura política, como foi após a ditadura, não é uma questão só de ditadura, com o governo Sarney. Na época, em 1986, se falava disso. Caso o Brasil ganhe a Copa, é o governo que vai se beneficiar. Então, isso é recorrente. Ainda mais num ano eleitoral, como 2014. Mas o meu ponto é esse. Se o futebol se resumisse à alienação e apenas ao domínio do mercado, dos grandes interesses econômicos, quer dizer que numa sociedade desalienada e sem esse domínio, o futebol será extinto? O futebol, assim como o Carnaval, desaparecerão? Não. O problema é o domínio do interesse econômico e político em relação ao futebol e que está presente na Copa do Mundo. Nós sabemos que bilhões de reais giram em torno da Copa, inclusive em meios de comunicação que, ora, estão criticando o uso, e é correto sobre esse aspecto, o uso de grandes investimentos públicos contraposto à saúde, à educação, mas, hipocritamente, ganham muito com a Copa do Mundo. Assim como é bom dizer aqui, o jogador Romário é crítico e é correto quando ele fala da corrupção em torno da FIFA, mas faz propaganda para a Copa do Mundo, para produtos que estão envolvidos na Copa do Mundo, e ganha muito com isso. Essa questão também do zão futebol com o marmopolítico, eu acredito que ainda existam exatamente os movimentos que existem hoje, esse movimento contra a Copa, esse movimento que as pessoas estão comparando os investimentos que estão indo para a Copa do Mundo, ao mesmo tempo os investimentos que faltam no outro lado do país. Será que existe alguma tendência, de repente, também, o povo questionar mais essa questão do futebol, a questão alienante ou não do futebol? E é legítimo qualquer manifestação de rua que apresente os problemas contrapostos a investimento público e há outros que é sob domínio privado, que é uma Copa do Mundo. Então, o próprio governo brasileiro, na minha opinião, ele vai ter que saber lidar, eu escrevi um artigo sobre isso agora, com a questão da Copa do Mundo em relação aos protestos. Se ele sair para a criminalização, ele não vai compreender o conteúdo que é social, que é político das manifestações e que são legítimas. Então, não basta só apenas a repressão a esses movimentos, que é insuficiente para lidar com a problemática. Mas é assim, é assim, os movimentos vão para a rua e tendem a aproveitar, como foi na Copa das Confederações, essa visibilidade do país para o mundo, mostrando suas pautas políticas, as suas lutas sociais e, em si, isso não é um problema. Qualquer país democrático pode conviver. Eu vou dar um exemplo em relação à Copa da África. Na Copa da África do Sul teve várias manifestações e a Copa correu tranquilamente, independente das manifestações que foram legítimas e se apresentaram. Então, cabe ao governo saber lidar com essas manifestações, elas acontecendo de uma forma ou de outra. Bom, tem que ser bem. A gente não é contra a Copa, nem contra o futebol, nem nada. Eu acho que é um movimento válido, eu acho que o povo merece ser feliz. Tem essa felicidade que era com Mandela, que ele ia dar para o povo ser feliz e tem um ponto de referência desse orgulho. O nosso futebol também vale como uma certa ofaniza o Brasil dizer que é o melhor futebol do mundo. Existe aspecto também que pode movimentar o povo também. É, por isso que os governos autoritários tendem, como foi o Estado Novo, com Getúlio Vargas, depois a ditadura pós-64, a também instrumentalizar o futebol, por ser uma paixão nacional, como a síntese da identidade nacional. Esse exagero já aconteceu em outros momentos. Me parece que não precisamos chegar até isso. Mas é óbvio que o futebol faz parte daquilo que eu disse antes, de uma cultura popular e de uma relação social que não pode ser ignorada. E por isso, cabe, obviamente, aquele que gosta do futebol, saber fazer essa separação entre a manipulação política, a instrumentalização, seja por corrente política que for, e essa questão da beleza, que é assistir uma partida de futebol, como diz a música do Skank. É verdade. Mas se pegar mesmo, na raiz do fato, já vêm gambas no meio com as Olimpíadas na Alemanha, quando o Hitler quis usar a Olimpíada para fazer propaganda do movimento nazista, da questão do alienismo, que acabou águas abaixo, porque o americano foi lá e liquidou com ela. Seria um desconhecimento histórico dizer que a manipulação do esporte iniciaria com a Copa do Mundo de 2014 no Brasil. A história demonstra que, em outros momentos, seja no nosso país, na América Latina, ou em vários países do mundo, o futebol esteve envolvido. Vamos ver como a importância das Olimpíadas, na chamada Guerra Fria, polarizou Estados Unidos e União Soviética, e isso é parte da história. Não há como nós negarmos esse aspecto. Mas, enfim, o bom é que possamos fazer essa crítica e a tendência na realização da Copa do Mundo é ela aparecer com mais força, porque são momentos propícios para isso também. Ao mesmo tempo, não vamos ignorar que, certamente, o futebol, no massacre de informações durante a Copa, servirá também como forma de alinação, de esquecimento dos problemas do nosso país, é ficar atento, ficar com o olho aberto para isso. É verdade. Jorge, obrigado pela tua participação, certamente sempre elucidativo, fazendo essas comparações, essas questões da história, que muitas vezes o cara olha, olha assim, arrasando, não nota muito esses detalhes. Mas vamos curtir bem a Copa do Mundo, fazendo o melhor disso, não esquecendo a nossa realidade, mas também, por que não? Se divertindo e vendo, porque, certamente, os melhores jogadores do mundo estão aqui, o futebol arte vai aparecer, e você pode negar, não esqueça o lado positivo, o lado negativo, não esqueça o negativo, mas curta o positivo, ok? Voltamos daqui a pouco. É isso aí, estamos de volta. Olha, conheço agora uma produção editorial dos alunos da Comunicação Social, que vem ganhando cada vez mais destaque na comunidade acadêmica. Os detalhes estão com a repórter, Vitória Londra. Oi, Vitória. Oi, Jair. Os alunos de produção editorial aqui da UFSM produzem a revista Bang Literário, que está lançando a sua quarta edição neste ano. Eu estou aqui com o Maurício Fanfa, que é um dos colaboradores desse projeto. Bom dia, Maurício. Bom dia. Maurício, explica para a gente o que é a Bang Literário. Então, o Bang é uma revista cuja promessa é publicar autores que se interessem por publicar com a gente e dar uma opção de publicação para o pessoal que normalmente não é publicado por grandes editoras, por novos autores, por autores estreantes, digamos assim. O nosso processo para receber textos é bem aberto, então a gente tenta colocar um espaço para esse pessoal que normalmente não está nas prateleiras, esse pessoal que não é vendido por grandes editoras, criando assim uma revista com um conteúdo literário novo, uma coisa inovadora que a gente não costuma ver por aí. E principalmente de autores regionais, que é onde a gente costuma fazer a nossa divulgação aqui na região de Santa Maria e Rio Grande do Sul. E que tipos de texto ela aceita? Então, a gente está aceitando prosa, no caso, textos escritos em parágrafos, e poesia, textos escritos em versos. Tem algumas limitações de tamanho em função da revista ser limitada em tamanho também, mas em geral qualquer texto que se enquadre nesses dois aspectos, ficção ou não, mas sempre com caráter literário. Maurício, e na tua opinião, qual é a importância de criar um espaço pra essas pessoas que estão iniciando produção literária? Então, a gente vive atualmente uma situação assim do mercado editorial que é muito privilegiado o autor que já tem uma carreira, o autor que já tem um sucesso, o livro que é um best-seller no exterior é importado pro Brasil e é vendido amplamente aqui nas livrarias. A gente tem um cenário muito hostil pro autor que ainda não começou a sua carreira ainda. Então, é importante que esse autor também tenha um espaço pra gente aumentar a bibliodiversidade das coisas que são publicadas no Brasil hoje em dia e principalmente na região. É muito fácil tu pegar um autor que já publicou várias coisas e criar uma coisa em cima da carreira dele e isso obviamente vai vender bem. Só que é arriscado e é difícil que alguma editora se empenhe em fazer esse tipo de ativismo. E é aí que a Bang entra como uma alternativa pros autores que não têm esse espaço no mercado editorial também se incluir um pouco e publicar em alguma coisa. E nessa quarta edição agora que tem previsão pra ser lançada ainda no final do ano como que faz pra participar quem quiser participar? Então, sempre que a gente vai lançar uma edição nova a gente tenta tornar público um regulamento pra inscrição de textos. Quem quiser pode procurar no facebook.com barra eloeditorial ou nos mandar um e-mail pra eloeditorial arroba gmail.com e a gente pode repassar as informações. No facebook tu vai encontrar o regulamento que explica quais são os critérios pro texto ser recebido pela gente pra compor a próxima edição que vai ser lançada em setembro novembro outubro mais ou menos ainda no final do segundo semestre. Tá bom muito obrigada Maurício. Que isso eu que agradeço pelo espaço. Então é isso aí voltamos ao estúdio com Jair Alain. Interessante, hein? Fica aí então a dica aos universitários que desejarem fazer uma boa leitura ou escrever texto na revista. As inscrições seguem até sexta-feira dia 13. E ontem aconteceu mais uma edição da festa junina do Colégio Politécnico da UFSM. Segundo a direção do colégio cerca de duas mil pessoas participaram do evento quintão, pipoca, pinhão além de atrações musicais e apresentações dos alunos deram o clima da festa. Teve até concurso para escolher a melhor caracterização caipira. A festa começou às quatro da tarde e só terminou depois das oito da noite. E vamos agora para a visão do tempo com a aluna Alice Renques no sétimo semestre do curso de Meteorologia da UFSM. Bom dia, meu nome é Alice Renques e eu trago a condição do tempo de hoje e amanhã para vocês que estão assistindo a TV Campus. Em Santa Maria o dia amanheceu com um forte nevoeiro. Hoje, durante o dia teremos a aproximação pela fronteira oeste de áreas de estabilidade. Essas áreas de estabilidade nos darão chuva durante a tarde. A temperatura mínima registrada hoje em Santa Maria foram 10,3 graus e em Porto Alegre 9,2. A previsão de máxima para hoje são 15 graus e em Porto Alegre 20 graus. Na quinta-feira teremos temperaturas pela manhã amenas. Serão 15 graus em Santa Maria e com aumento de temperatura devido ao vento do quadrante norte. Há possibilidades de chuva durante a noite de quinta-feira e madrugada de sexta. Eu sou Alice Renques com a previsão do tempo para a TV Campus. O Jornal da FSM de hoje se despede. Lembramos que você pode nos assistir também na internet pelo site fsm.br barra tvcampos e as críticas, sugestões, ideias e matérias para exibirmos aqui no jornal são sempre bem-vindas. É só mandar e-mail para tvcampos15 arroba de e-mail ponto com ou entrar em contato pelo telefone 3220-8624. Bom, tudo bom para vocês? Voltamos amanhã com as onze e meia da noite com reprise às sete e meia da noite. Muito obrigado e até lá. Música 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 Legenda Adriana Zanotto